No Vale do Jequitionha, em Capelinha, um homem de 25 anos foi vítima do crime de latrocínio. O suspeito, um adolescente de 15, foi para casa com a motocicleta da vítima. A mãe achou estranho e começou a questionar o rapaz sobre o que estava acontecendo. Ele contou e a mulher ligou para a PM para vir buscar o filho. Miguel Bras está de volta. É isso mesmo, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, o caso foi registrado no bairro Vila Operária, em Capelinha, na madrugada desta quinta-feira. De acordo com o registro, o adolescente de 15 anos é suspeito por ato infracional análogo a latrocínio, ou seja, o roubo seguido de morte. O rapaz teria matado o homem de 25 anos à pedrada e, em seguida, roubado a motocicleta dele. Como dito, a mãe dele estranhou quando o rapaz chegou com a motocicleta em casa. Então, ele contou a versão para a mãe que acionou a Polícia Militar. De acordo com o boletim de ocorrência, ao ser ouvido, o rapaz alegou que a vítima estaria espalhando que os dois tinham envolvimento sexual. E esta seria a motivação para o crime. Portanto, ainda de acordo com a Polícia Militar, o caso foi bem perto da estação de tratamento de água e esgoto no bairro Vila Operária. Então, a Polícia Civil realizou os trabalhos de perícia e, após todos os procedimentos, o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. Já o rapaz foi apreendido por ato infracional e levado para a delegacia. Saulo.